Ramon, jogador do Flamengo, atropela ciclista, que morre a caminho do hospital. Jogador se envolve em acidente na noite deste sábado, que termina com a morte de Jonatas Davido Santos, de 30 anos. Ramon, lateral esquerdo do Flamengo, atropelou uma pessoa na noite deste sábado, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Sona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima, Jonatas Davido Santos, de 30 anos, infelizmente morreu a caminho do hospital. O acidente aconteceu por volta de 20 e 30 de Brasília. De acordo com informações do Centro de Operações do Rio, bombeiros e policiais estão prestando atendimento no local. Ramon foi para a 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, onde prestou depoimento, sendo liberado em seguida. Segundo apurou o Che, ele chamou a ambulância e solicitou o atendimento à vítima. Um ciclista entregador de aplicativo. O jogador estava acompanhado de uma mulher no momento do acidente. Não tenho informações ainda para passar, saber se estão corretas. O que posso falar é que o atleta, dentro do possível, dentro de uma situação dessa, estava tranquilo, chateado, triste, mas parece que ele parou, chamou, eu acho, a ambulância, o bombeiro, ele se apresentou. Com o advogado, fez todos os procedimentos que qualquer cidadão teria que fazer, explicou Marcos Bras, vice-presidente de futebol. E eleito presidente do Flamengo neste sábado para os próximos três anos, o Aldalfa Holandim lamentou a fatalidade. Claro que a gente fica muito triste. Não sabemos nem em que condições ou o que aconteceu, pelas poucas informações. Um atleta, exemplar, com comportamento exemplar. Em situações como essa, é óbvio que vamos prestar todo apoio disse. Informações direto do Globo Esporte, com. Dá uma passada lá no meu Instagram. E me segue, estou a rumo a 900 seguidores. E me ajude a chegar 2 mil inscritos. Claro apertar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no meu canal no YouTube. Tchau galera, até a próxima. Fiquem com Deus e um bom final de semana para vocês. Um beijão e um abraço também.